Vambora, Eden Streak, Runs 57, vamos por The Lamb. Vamos começar com o incrível. Caraca, carinha já denuncia tudo, né? Carinha já... Legal, a gente começou com o livro e em frente à biblioteca. Calma. Tá. Carinha, a gente vai fazer umas pilantragens. Ih, já não estamos mais tão bravos agora. É, oi? Quero. Carinha, a gente vai fazer umas pilantragens. Carinha, pode dar licença. Obrigado. Não tem aqui de propósito para quebrar o... Para quebrar o coiso. Não acha a porta, tá? Que isso, é a Hatsune Miku? Caraca. Tá, esse item é bom. Carinha, a gente vai fazer umas pilantragens. 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 Cara, o mod do fence itens pra esse chifre Do Azazé é muito da hora Vai se transformando aos poucos, velho É muito bem feito Ah, imagina aparecer, né? Obrigado Ah, eu não usei... Bom, mas é bom não ter usado item Que pelo menos vai acumulando uma vida, né? Cara, o Gump Scholar é sempre... Eu quero É sempre o primeiro item do Gump Aparecer, não tem jeito Tá, tem uma salva... Ah, não tem não Ia falar que tem uma salva sequer aqui, mas deve estar na direita Tá, eu parei um segundo pra pensar o que tinha ali Porque eu tinha visto, tá, mas eu já me entrei Ah, cheers up Ah, na semana passada era cheers up e nesse cheers down Não tem uma bomba Cara, eu achava que ia, mas pelo que eu vi a galera falando Parece que só terça Quer dizer, só a partir da semana que vem Terça tem um update e se pá Aí a partir da semana que vem que vai ter Eu não tenho certeza, mano Eles escrevem o patch de forma ambígua Então eu não sei, mano Se tiver, vai ser lá pelas quatro e pouco Mas tudo indica que não, mano Tá vendo o furbo da elembra, né? Tá Caraca Será que não é a primeira vez que eles escrevem um negócio de forma ambígua Eu lembro de outra coisa que teve Que também um monte de gente interpretou De que era de um jeito e a foi do outro Que também desvoar. Parece, mano. Ah, são vocês. Você quer a mini-pin. Estava esperando os mini-pin virem. Imagina virem uma parte do Gupy, né? Pecado, né? Porque não foi bom. Isso foi. Isso aí vai te dar. Falou, Duarte. Até mais, mano. É verdade, né? A mudança da loja de cartas... Nossa, a mudança da loja de cartas foi exatamente assim. Eles falaram desse jeito. Agora a loja de cartas... A gente vai separar... A loja de cartas vai ter série 4, série 5. Vai ter tal coisa, vai ter tal coisa. Em nenhum momento eles mencionaram. Não vamos vender mais cartas da série 3 na loja. Pois é, é verdade. Eles adoram escrever coisas de forma ambígua. Ou deixar... Ou esconder... Deixar de um jeito, tipo... Que não dá pra entender 100% o que eles querem dizer. 7 pesos de asa. Ai. É bom não bater a cara nos espinhos toda vez, viu? Já faltou uma. Caraca. Deixou um End aí. Uh. A Infamy não defendeu nem, velho, porque eu tava de Infamy. Ai. 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 Não é muito azar abrir o baú de V em 100 fichas nos dois, é? Cara, eu não entendo por que que eles... Antes você pegava 400 fichas, sempre. Agora você pode pegar entre 200 e 600. E existe a chance de você pegar 100. Cara. Eles adoram fazer as coisas de um jeito que tem uma chance de você ser azarado. Podia não ter essa chance de ser azarado, né? Bom, é isso. Vambora. A gente tá soltando bastante foguinho, pra quem não tem tanta sorte. Pera. Pô, não tô perto de um Leviathan, não? Folhinha. Cara, folhinha é bom. Mas meio que não tem pra que a gente pegar a folhinha por enquanto. É que a gente não pode pular pra ver se a gente acha um planetário, não? Ah, e o Minipin tá de sacanagem, né? Nossa, hoje veio foto de perfil no meu baú também. Eu nem sei de qual foto que é, porque eu fiquei tão decepcionado que eu só fechei. Eu não tenho ideia de quem veio, mas veio. Ínfame. Levanta, 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 levanta. Obrigado. Nossa, tá pobrinho de moeda, né? E continuaremos, aparentemente. Caraca, a gente não ganha nada, mano. Range up e tears down. Ah, obrigado. Eu queria mesmo range up. Porque 15 não é o suficiente. Peguei a folhinha. Não, o tears é pior. Foto, pelo menos, ainda serve pra alguma coisa. O tears não serve pra nada. Cara, cadê umas baterias? Quando eu não tenho item de espaço, eu dou pra trinta bateria, né? Agora que eu tenho um item de espaço bom. Nunca vi... Oh, meu Deus. Mentira que ele me acertou. Eu não vi que tinha um diferente. Olha, foi só falar. E aí, Kuk, e aí? Tava jogando Overwatch, né? Caraca. Impressão que eu já tinha enfrentado você, mas foi na hora passada. Boons knife? Nossa, por que eu quero isso aí? Não quero nada. Eu não quero uns knife também, mano. Eu vou entrar na outra sala de espinho, ó. Tá? O Emperor. Bora. 7, não sei o que é aquilo É aquele item de espaço que é uma pena, não é? Eu acho que é Calma, aqui Calma Sei lá, fiquei confuso Saudades do meu tears up que eu perdi Ah, por que não vi o Pandora's Box na... Na urna passada Na urna passada eu tava com a chave Mano, dá só um tears upzinho, hein? Ai, espera, amiguinho Calma Não tá incomodando Calma XZ, cara Pandora's Box na urna atrasada, mano Triste vida, velho Tem o XZ, NIE Por que eu entrei aqui, né? Não tinha nada Amiguinho, você pode sair de trás da pedra? Obrigado, hein Cara, quantas vezes essa tears down caiu já? Ai Ai A Quero, a gente pegou isso na run passada, inclusive. Caraca, eu jamais chutaria aí, velho. Pra mim não tinha como. Pra mim era impossível eu ter aqui. Jamais chutaria aí. Troca o item pra nós. Quase. Com isso, né? Vambora. Aí tem o item da pena, né? Uh, bem no boss. Caraca, ativou certinho. Por que eu tô segurando uma tears down? Tá, não... Esse aqui eu ia pegar de qualquer jeito, né? Porque eu não tenho por que pular essa sala de item. Mas eu esqueci do sonho dessa vez. Pode aparecer? Pelo amor de Deus, quanta sala eu vou ficar igual de... Quanto tempo eu vou ficar... Óbvio, né? Ficou duas horas igual idiota andando ali e o bicho não aparece. Caraca, veio o PHD, só que o falso. Pears down? Não, não. Magic skin também não. Eu sou o tamanho dele. Não faz sentido. Eu tomo um hit pra ganhar vida. Ah, péssima sala pra ativar. Fui treinar toquinho de vôlei, aí joguei a bola pra cima do telhado. O que fazer? Cara, tem duas opções. Ou você sobe no telhado lá e pega a bola, ou você... Não joga mais. Ou compra outra bola. Dead ski. Não, 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 não Post ret de novo? Tá bom. Ah, beleza. Como é que não explodiu ali? Eu esqueci que eu já tinha entrado aqui. Quero? Pô, foi um excelente item. Quero. Calma. Caraca, viramos o guppy com trinket chat. Acho que eu nunca tinha feito isso, mano. Caraca, guppy sem guppy. Guppy sem guppy. Guppy? Tá, vambora. É um guppy com trinket, mano. Não tem nem sala pra ativar. Quero. 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 No morro que você já pode passar, tá bom? Um. As armas estão muito boas hoje, né? O que está acontecendo? Bugado, meu Isaac. Pensa. Quero. Fusto. Nossa, a gente perdeu mais Tears, né? Putz, nosso Tears tá triste Segunda vez que eu acho isso Só nessa run Dá um Tears up aí pra nós Cara, se puder dropar umas chaves também Esse é útil Cara, ele dropa tudo, menos chave Cara, ele dropou uma bomba dourada Obrigado Cara, ele dropou uma bomba dourada E ele não dropou chave Incrível Já foi também Mais bomba Porque realmente tô precisando, né? Bora Bora Caraca, ele dropou um coraçãozinho pra nós? Aí, desumilde demais, hein? O range pode ser Caraca Que... Linhas ruins, hein? Nuclear turno era da hora Ai, não Não era pra doar, não Eu olhei pra bomba Em vez de olhar pra chave Cara, que o nuclear turno é um jogo antigo, né? Os personagens nuclear turno Eu acho bem da hora Tá Ah, eu não vou ficar Tipo, a gente tecnicamente tem um lucrozinho, né? Porque eu vou tomar dano e vou... Não, né? Porque isso aí vai dar bateria, né? Então a carga essa não vai adiantar Então eu não vou ter lucro, não É um roguelike bem antigo Mas é bem da hora, mano Personagens são bem... Eu adoro aquela tela de seleção de personagens do... Do nuclear turno Acabou a sala já, cara Pode parar de me atacar Não, 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 não Cá foi? 1 Atirando o Tears Que podia estar maior Estou bem demais, mano Calma, aqui não funciona Não, esquece Esquece, esquece Eu ia falar que aqui não funciona ter Ter duas salas de espinho Mas é eu que não estou vendo, né Só tenho o mapa, não tenho o bússola Meu Deus, alguma coisa me defendeu Ah, o Infamy me defendeu Obrigado, era exatamente o que eu queria Caraca, ele só foi derretido, mano O que você vai me dar, amiguinho? Eu encontrei pílulas Não quero nada, não Muito obrigado Primeira Angel E aí Não está direito Não, eu cheguei no limite de cima só Não, eu cheguei no limite de cima só Não, eu cheguei no limite de cima só Agora, provavelmente eu vou desce Pes. Ai! Meu deus. Eu acho que tá lá embaixo. Uma ponte e ia aí, mano. Caramba, eu nunca enfrentei tantos Fallen's igual hoje, mano. GG demais, vete. Que isso, mano. Tá até estranho, velho, fazer umas run boas. É até esquisito.